Eu sei que você estuda e estuda os modos gregos, decora aquele monte de desenhos de escala e no final das contas não aprende nada, não é? E isso acontece porque você não tem a base do estudo musical, que é a harmonia. Chega de ficar decorando desenho de escala e desenho de acorde. Eu estou abrindo a quarta turma do meu curso Harmonia Sem Mistérios. E olha, eu te garanto que esse curso vai tirar várias dúvidas que você tem em relação à parte harmônica do seu instrumento e também da parte modal. E uma das melhores partes disso tudo é que eu não vou explorar seu bolso. Você vai aprender tudo isso por apenas 30 reais. É isso mesmo, 30 reais. Me chama aqui no WhatsApp que eu te passo todas as informações de como participar do curso. Certo? Vejo vocês lá.